Bom, e a gente está começando, como sempre, mais um Liderança e Inovação. Aliás, a gente já já completa um ano aí de muitas conversas inspiradoras. Aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan, no Panflix, no canal do YouTube da Jovem Pan News, mas mais de 100 emissoras de AM e FM espalhadas por todo o país, enfim, em todos os ambientes dessa emissora, desse grupo de comunicação, que a cada mês atinge aí alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas. E hoje, a gente tem o prazer de conversar com uma empresa que é do setor de tecnologia, do setor da inovação, está lá na frente e que tem feito história em bastante, eu diria, muito pouco tempo, aliás, pelo tamanho, pela magnitude que ela tem. Eu converso, portanto, hoje com o Tiago Hipólito, ele é diretor sênior de Inovação da 99. Tiago, grande prazer em te receber aqui, não tenho dúvida que a conversa aqui vai se desdobrar para uma palavra-chave, que, aliás, compõe o nome do programa, que é Inovação, uma delas, a outra é Liderança. Então, grande prazer em te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Eu que agradeço o convite aí, é um super prazer estar com você aqui hoje e falar um pouco de tudo que a gente vem construir, e principalmente, como você falou, falar um pouco de inovação e de futuro, vai ser bem legal o papo. Muito bom. Aliás, Tiago, e você que nos acompanha há tanto tempo, sabe? O grande barato aqui nosso é realmente inspirar as pessoas, né? Legal. Inspirar as buras práticas, inspirar as ideias disruptivas, a buscar sempre a inovação, a ter boas práticas de liderança, enfim. E, sempre no início do nosso programa, eu gosto de dividir com o nosso entrevistado, com o nosso convidado, a história. Nesse caso aqui, claro, a tua história, né? Porque, no final do dia, ninguém chega à posição que você tem, ninguém chega com o tamanho que essa companhia, que a 99, tem. Se não tiver, é uma história certamente inspiradora. Então, vamos começar aqui, por favor, que você, contando, portanto, a sua trajetória, né? Eu sei que você é formado em Economia, além da posição de diretor sênior de Inovação, eu sei que você lidera também o Driver Lab. Então, conta aí a história, desde lá de trás, Thiago, na universidade, até chegar a essa posição no 99. Vai ser legal, vai ser. Deixa eu compartilhar um pouco toda essa minha história. E aí, como você falou, sou formado em Economia, mas, ao longo da minha carreira, fui fazendo vários cursos complementares, especializações, então, sempre pautei muito minha carreira também com... Estudar sempre, né? Se aprimorar sempre. Eu acredito, de fato, que o conhecimento, ele muda a vida das pessoas e é que, de fato, transforma a nossa sociedade. Então, acho que o conhecimento, em várias perspectivas, ele é fundamental e é um pilar, de fato, para a gente olhar para o futuro, até. Você sabe, só fazer uma observação, eu sempre gosto de observar isso quando tem a chance, você quica a bola para eu ter. Você pega a Coreia do Sul, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, era absolutamente nada. Não se comparava, por exemplo, ao nosso país, ao Brasil. Hoje, tem empresas de ponta, como a Samsung, como a LG, como a Hyundai, todas as empresas, graças ao quê? É um processo gigante de educação. Educação. Tanto você se liga. Aliás, as formas de se educar hoje, de buscar conhecimento hoje, são imensas. EAD, enfim, conexão digital. Então, sempre, sempre, sempre se aprimorar. Vai lá, Tiago, por favor. E aproveitando que você falou em que cabola, eu também, assim, como fã da educação, eu também sou professor. Ah, que legal. Eu dou aula, dou algumas aulas de inovação, inclusive, falo de gestão, liderança. Legal. Então, tem tudo a ver com o nosso papo aqui também. Boa. Mas deixa eu contar um pouco da minha trajetória, então. Eu comecei a minha carreira na HP, que já era uma indústria de tecnologia, e aí passei lá muitos anos, assim, quase 11 anos de carreira ali na HP. E foi uma, apesar de uma carreira bastante longa numa única empresa, ela foi muito multidisciplinar. Eu passei por muitas áreas, sempre pautada por duas grandes coisas. Gestão de operação e gestão de negócios. Então, comecei na área de compras, depois eu fui para a logística, depois fui para a área de delivery, que fazia todo o pós-venda dos computadores da HP nessa época. E aí, depois daí, comecei a mover minha carreira um pouco mais para negócio. Vou te fazer uma pergunta. Quando falo em HP, vem sempre na cabeça de todos nós. Se ainda tem, nem sei se você vai poder responder isso. Mas ainda há aquela calculadora científica, aquilo não existe, porque aquilo é um produto único. Aquilo é case de produto no mundo. Então, tá até hoje, né? Ela existe, né? Ela existe, ela existe. Inclusive, tem até um aplicativo hoje que replica ela. E replica a HP... E replica a HP 12C. Esse é o nome dela. Legal. A HP 12C. Sabia, aprendi. Famosa nos cursos de engenharia. Legal, legal. E aí, essa primeira etapa da minha carreira, ela foi muito gestão de operação. E aí, comecei a mover um pouco mais minha carreira para a área de negócio, de fato. E passei por uma posição de planejamento estratégico dentro de uma área de consultoria que a gente tinha na HP. E aí, era muito legal, porque eu olhava desde a parte de planejamento de vendas e também um PMO, que era a execução e a entrega dos projetos que a gente vendia como consultoria. Legal. Depois daí, eu fui ser o que a gente chama de general manager, né? Eu brinco que eu fui dono de uma pequena empresa dentro de uma grande empresa. E por coincidência, era uma empresa que vendia educação. Vendia treinamento. Então, era uma unidade de negócio que a gente tinha que vendia treinamento... Na HP? Na HP. Mas na época, já no modelo ensino à distância, ou ainda não havia isso? Tinha os dois modelos já. Havia os dois modelos. Modelo presencial, mas também um modelo remoto. E nessa posição era a América Latina. Então, tinha vários países aí, com várias pessoas. Então, foi uma experiência super legal. E aqui, por que eu falo que era uma pequena empresa dentro de uma grande empresa? Porque eu definia desde a estratégia de vendas, o que vender, o portfólio, esse tipo de coisa, até a entrega. Então, desde o momento que eu defino o que fazer, o que entregar, até o final, ali, quando, na época, assinava a lista de presença e fazia avaliação de satisfação, toda essa cadeia olhava, inclusive, a parte financeira, de vendas e P&L. Deixa eu fazer uma observação. Eu sempre gosto de pontuar também isso, né? Quer dizer, e tenho dito isso com alguma recorrência. No fundo, né, Tiago? E te ouvindo, né? Você construindo aí, como general manager, uma trajetória numa empresa e numa outra empresa. Claro, essa outra empresa é muito grande, mas enfim. Quer dizer, no final, você foi um empreendedor. Quer dizer, e eu tenho dito isso sempre, né? O executivo, ele é também um empreendedor, sem nenhuma dúvida, né? Porque, no fundo, você empreendeu uma empresa dentro de uma outra, mas botou de pé de A a Z, né? Exatamente isso. Exatamente. Essa construção, na verdade, essa posição até comecei no Brasil, depois a gente alavancou para a América Latina. Para a América Latina. Foi super legal. E aí, depois, ainda na HP, eu passei por mais duas outras posições. Voltei, entre aspas, para o Brasil, né? Então, era a América Latina, voltei a ter uma operação no Brasil, que é o nosso Cash Call, que é toda a parte de venda, de fato, do serviço que é atrelado ao hardware. O hardware, né? O equipamento, todo o serviço atrelado. Serviço de valor agregado e tal. Então, aqui é onde a gente tem, de fato, garante a margem, tem toda a rentabilidade da empresa, né? E, por último, uma posição de Business Development, né? Desenvolvedor de negócio. Volta aí, que você falou do empreender dentro de uma empresa. E, de novo, com o escopo da América Latina. Legal. Experiência importante, né? Sim, sem dúvida. E essa questão geográfica é sempre uma coisa que eu gostei muito, assim, né? Aprender outras culturas, tive a oportunidade de ter time em todos os países da América Latina. Ou quase todos, pelo menos os que a gente tinha presença, né? Claro. E viajar, e aprender, e lidar com as diferentes pessoas. Também isso foi um aprendizado muito legal. Em determinado momento, e isso foi mais ou menos em 2017, comecei a fazer uma reflexão de carreira, o que eu queria como próximos passos. E aí que eu comecei a buscar outras referências, pensei em empreender, ter meu próprio negócio, abri um leque de possibilidades. Meio que sair da dita zona de conforto, né, Tiago? Totalmente. Porque muita gente fica lá, travada, numa tal de zona de conforto. E quando vê, o tempo passou e não empreendeu, inclusive, a própria trajetória profissional, né? Exatamente. Eu sempre dou essa pilha aqui. Você que nos acompanha sabe. Vai lá. E aí foi quando, na verdade, eu comecei a ampliar o espectro e pensar em coisas... E se perguntar, né? Diferentes, né? E, assim, qual seria o próximo passo? Qual seria um movimento de carreira que fizesse sentido, né? E, na época, eu comecei a estudar outros mercados e estava começando essa questão de startup, né? Então, a 99, na época, era a principal startup. E teve uma história interessante. Aliás, o primeiro unicórnio do país, né? Essa é a história interessante. Eu fui contratado aí pela 99, quando eu fiz todo esse acesso, eu falei, ó, legal, gostei dessa aqui, tem um apelo bacana. É totalmente diferente, vai ser uma mudança, mas pode ser algo legal. A companhia tinha quanto tempo à época, Tiago? Tinha 5 anos. 2017, 5 anos. Completa, aproveitando, 10 anos agora. Legal. Esse ano a gente completa 10 anos e eu faço parte da história 99 do Zinco. Metade da história 99 eu estou lá. E aí tem a história engraçada que eu fiz referência, porque eu fui contratado à empresa, né? Em 2017. E nesse período que eu entrei e fiz a transição, em janeiro de 2018, foi quando ela virou unicórnio, que ela foi comprada pelo grupo Didi, que hoje a gente faz parte. Então, essa transição... Você viveu isso, que é interessante, né? Você viveu um DNA 100% brasileiro e depois esse processo de transição para se transformar em uma companhia conectada a uma grande empresa internacional, né? E aqui tem um aspecto, uma empresa chinesa. Uma cultura totalmente diferente da que eu estava acostumado, a cultura mais ocidental, americana ali. E aqui foi um dos processos de adaptação que eu tive que passar. E duas coisas, né? Eu movi para uma startup. Então, eu lembro que a métrica na época, que a principal métrica que a gente tinha era volume, né? De transação, corrida nesse caso. E a métrica financeira era cash burning. Ou seja, o quanto eu gasto de dinheiro para crescer. O propósito era, ó, você tem que gastar, porque a gente está em busca de crescimento. Então, eu gasto para poder crescer. A gente tinha o investimento para chegar em um determinado volume de corridas ali. E quando eu vim em um ambiente mais corporativo, uma empresa mais tradicional, secenária... Uma visão completamente diferente, né, Tiago? Pura eficiência, corte de custo, como é que a gente faz, total, rentabilidade, futuro. Então, esse foi um primeiro choque, sim. Aliás, deixa eu fazer uma observação, se você me permite, mais uma vez aqui, Tiago. É muito louco, né? Porque, provavelmente, você tem essa informação, mas talvez você que nos acompanha não tenha. Até os anos 50, a economia brasileira era maior do que a economia chinesa, né? A China é um outro exemplo do que é foco. Independente de questão política, etc., enfim, não importa. Mas foco em inovação, foco em educação, etc. Você vê a quantidade hoje de companhias chinesas que inovam, que promovem transformações gigantes. Outro exemplo é o TikTok, né? TikTok está fazendo com que a meta, né? Mark Zuckerberg, ele está falando de Instagram, de Facebook, etc. Se mexam, YouTube, se mexam, etc. Empresas chinesas. Segue aí, conclusão. Eu vou fazer uma referência da empresa chinesa, que é algo que eu comecei a admirar nessa cultura corporativa chinesa, né? Eu não conheço. É muito diferente da ocidental, que a gente está mais acostumado, assim, de forma bem simples, né? Poderia falar bastante sobre isso, mas... Eu vejo que a cultura mais ocidental, nossa, a gente está acostumado a planejar muito. E a cultura chinesa, ela vai mais para a execução, sem medo de errar. Então, eles testam muitas coisas diferentes. Curioso isso. Testam muitas coisas diferentes. Vamos testar, vamos ver o que sai. E aí tem muito dessa questão de execução. Então, essa minha transição... Fazer acontecer, né? Exatamente. E aprender com os erros. E ajustar rápido. E mudar de rota. Então, essa cultura foi muito legal para mim também. Foi uma adaptação que eu tive que passar. Falei, opa, aonde eu estou navegando aqui agora? Mas tem tudo a ver com inovação, o exemplo que você acabou de dar. A China hoje é uma potência, quando você fala em tecnologia... Vai ultrapassar o mercado americano, inclusive, né? Em breve. Vai ultrapassar. E é uma característica que eu incorporei, assim. Para mim, foi uma fase de adaptação... Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Ah, certo. Foi um choque, assim, mas... Comecei a admirar e incorporei, assim. Então, tem muitos benefícios de a gente fazer isso também. Uma cultura sem medo de errar, vamos fazer acontecer. E aí, falando da minha trajetória rápida, aqui no 99, a gente fala um pouco mais de futuro. Eu entrei, inicialmente, numa área de experiência do cliente, em customer services. Depois, eu movi para uma área que a gente chama de safety, né? A segurança. E safety, não o safety de tecnologia, de antifraude, mas o safety das pessoas. Dos passageiros e motores que estão na rua. Que é vital, né? Esse é um dos pilares fundamentais que a gente tem como estratégia. Então, quando a gente olha para a nossa estratégia, tem dois grandes atributos que são importantes. Um é o quanto o motorista ganha e quanto o passageiro paga pela corrida, que é o que a gente chama de earnings. E o outro é segurança. Porque a gente é uma empresa digital. Você falou isso no começo. Mas só que é um negócio que acontece na rua. É um negócio totalmente offline, né? Então, esse componente de segurança, em uma sociedade como a brasileira... compra, de uso, ela é até digital num primeiro momento. Mas depois, ela é 100% na loja. 100%. E tem a interação das pessoas ali. Então, é um que a gente... Nesse mercado, a gente fala, é uma experiência online to offline. Mas o nosso é muito isso. Legal. Então, tem a tecnologia que habilita várias coisas, mas o nosso negócio acontece, de fato, com pessoas. Na rua. Literalmente no asfalto, né? Literalmente no asfalto, é. E agora, a posição que eu estou, e desde o início desse ano, na verdade, que é essa área de inovação, que o nome é Driver Lab. Por agora, o foco, o foco principal dessa área, é de fato olhar para o motorista, e principalmente no futuro do nosso negócio. Então, por isso que é uma área de inovação, que a gente está testando várias coisas aqui, com uma agenda, de fato, de... Como a gente cresce o nosso negócio de maneira muito sustentável para os próximos anos. Então, a gente está antecipando muito a tendência futura, trazendo algumas coisas para a realidade. É, e muitas vezes criando a própria tendência, certamente, né? Construindo a jornada para a tendência. Deixa eu te fazer uma provocação, antes da gente mergulhar na 99, que é a seguinte, né? E, normalmente, quando eu falo com empresas inovadoras, quando eu converso com empresas inovadoras, enfim, disruptivas, etc., certamente é o caso da 99, eu gosto de fazer essa provocação, porque, no final do dia, né, Tiago, a espécie humana passou por revoluções muito importantes, né? Lá de trás... Desde lá, depois, lá de trás nisso, quando se descobre o fogo, né? Quando se acessaram ao fogo, até iluminismo, revolução industrial, você teve aí momentos muito importantes. Mas, na verdade, que nos últimos 22, 25 anos, na minha visão, a gente passou pela maior das revoluções da espécie humana, que é essa revolução que a gente está vivendo, seguimos vivendo, que é a revolução tecnológica, né? Transformando em absoluto a vida de todos nós. O que eu queria te perguntar é o seguinte, em que medida, na tua visão, Tiago, que até veio de uma empresa de tecnologia, né? HP agora, 99, mas enfim... Em que medida, nesses 25 anos pra cá, a tecnologia transformou a nossa existência? Legal. E aqui, assim, uma reflexão que eu sempre faço, né? Eu, por definição, esse é um... É algo meu, assim, eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que as pessoas, de fato, nós, como seres humanos, a gente tem uma centelha divina que diferencia a gente, né? Isso conecta muito com a questão de inovação, que a gente vai falar um pouco mais, mas também tecnologia. Então, como é que eu vejo a tecnologia dentro desse ecossistema que a gente vive, né? Dessa sociedade. Ele é o habilitador de muitas coisas. Então, a tecnologia, nos últimos 25 anos, transformou a nossa forma de viver. Você deu um exemplo aí, TikTok, rede social, e é impressionante o quão exponencial é essa adoção. Então, quando a gente fala desses últimos 25 anos, você pega alguns exemplos concretos, né? O uso de, por exemplo, o celular, a internet, ou até os streamings, hoje é algo que a gente vive o dia a dia, mas não era uma realidade. E um ponto principal que eu vejo aqui, que foi como um output da tecnologia, é a experiência. Como que a tecnologia está habilitando a gente ter uma experiência totalmente diferente? E a gente estava falando um pouco disso antes, na entrevista até, né? A questão do trabalho remoto e inúmeras outras. Então, a tecnologia, ela vem como um habilitador de coisas que a gente nem pensou que fosse possível. E daqui pra frente, eu tenho certeza que essa solução vai ser ainda mais exponencial com coisas que agora a gente não consegue nem tangibilizar. Nem imaginar, né? Que pode ser realidade. Bom, Tiago, agora vamos mergulhar aqui na 99 pra gente começar a conhecer um pouco mais esse planeta, esse universo 99. A primeira pergunta que eu quero te fazer, bem objetiva, é qual a grande missão da 99? A missão da 99 é revolucionar a mobilidade urbana. É pra isso que a empresa nasceu, e cada vez mais a gente vem colocando ênfase nisso. Então, aí contando um pouco da história da 99, que eu acho que é legal, eu fiz a referência, né? A gente completa 10 anos de Brasil, e quando a gente, lá, os fundadores lançaram a 99, era o que não existia como um produto, um serviço. Era 99 Taxi, na época, se lembrava. 99 Taxi, claro, opa. Empresa DNA 100% brasileiro, imagina, né? Eram investidores, empresários paulistanos aqui de São Paulo? 3 brasileiros, 3, eu não tenho certeza se são de São Paulo, mas 3 pessoas... Eram 3 brasileiros, DNA brasileiro, perfeito. DNA 100% brasileiro, e era uma adoção de uma tecnologia pra um público não necessariamente que tinha a tecnologia como parte do dia a dia, que eram os taxistas, né? Então as histórias são super interessantes, assim, de passar no ponto de táxi, mostrando pro motorista um novo aplicativo, baixando o aplicativo ali. Até, me corrija se eu estiver errado, Tiago, há 10 anos atrás, o conceito de aplicativo, a gente tá falando de 2012, e era um conceito ainda meio distante das pessoas, não era? 2012, né? Exato. Ter um aplicativo, seja qual for o aplicativo, né? Quer dizer, era uma coisa que ainda tava pintando, né? Tava começando a surgir as primeiras referências, até, dessa questão... Que hoje, a 99 é uma empresa de marketplace, né? A gente conecta oferta e demanda passageiro e motorista. Hoje esse conceito é super comum e a gente vê marketplace pra todo lado. Qualquer tipo de demanda que você tem, você tem ali uma plataforma que media. Quer ver um exemplo? Airbnb. Mediação, por exemplo, de aluguel de casa, esse tipo de coisa. Mas na época era algo super novo, né? E a gente passou por algumas fases interessantes, então construiu essa primeira fase que foi super de sucesso, depois entrou o nosso concorrente aqui no Brasil, a gente mudou o nosso negócio e ampliou, na verdade, o nosso negócio, que é ser motorista e aplicativo como um todo e não só 99 táxi. Por isso que hoje a gente é 99 app. Então hoje a gente tem uma penetração muito grande no Brasil, só pra trazer alguns números aqui. A gente tá em 1.600 cidades, que impacta hoje 20 milhões de pessoas, de passageiros numa base mensal e tem motoristas ativos 750 mil, também numa base mensal. Eu ia te perguntar exatamente esses números e quero continuar a te ouvir, mas te provocar com a seguinte pergunta. Claro. Como é que é gerenciar uma companhia dessa envergadura? Porque, deixa eu reforçar pra você, que talvez tenha perdido, são 1.600 cidades atingidas, né? Cobertas, 750 mil motoristas e 20 milhões de clientes ativos, ou seja, que usam o serviço, né? Usam o app, o 99 app, com, enfim, recorrência. Como é que é gerenciar esse planeta, Tiago? E eu expliquei um pouco do nosso conceito, né? A gente é uma plataforma de marketplace, só que é uma complexidade gigante, assim, vale trazer um pouco mais o detalhe, né? Legal. Você tem algumas outras, vamos pegar um exemplo de um Mercado Livre, uma Amazon, empresas que também são marketplace de venda. Também oferta e demanda, tem um produto ali que eu faço aquisição. No nosso caso, qual que é a complexidade? Qual que é o tempero adicional que vem de complexidade aí? Ele é um marketplace que você precisa adequar a oferta e demanda num lugar geográfico muito pequeno naquele momento. Então não adianta só ter um equilíbrio de marketplace, oferta e demanda, que, beleza, ali é estático. É muito delicado, né? Muito sensível. Muito delicado. Então ele varia da região específica e do tempo. Então, por exemplo, ao longo do dia, é muito diferente. Final do dia, que é um pico de demanda, como é que eu atraio o motorista para equilibrar essa demanda adicional que vem? Então, também tem muito algoritmo, muita tecnologia aqui, mas coisas que, de novo, online, offline, a gente faz incentivos para motoristas, para trazer eles para um determinado horário. Então a gestão, ela é bem complexa, assim. Ela era muito manual no início e ao longo do tempo a gente foi usando a tecnologia de novo como habilitador de um melhor serviço. Então hoje, esse equilíbrio de marketplace, ele tem muito de tecnologia, muito de algoritmos, esse tipo de coisa que foi melhorando a experiência. Tem muita coisa que a gente faz, por exemplo, para manter um motorista engajado com a minha plataforma e fazer todo esse equilíbrio. Isso, nacional, nas 1.600 cidades. Aí você imagina que é uma operação... Não, não, e é impressionante porque a verdade é que a 99 atingiu uma maturidade tecnológica que, no final do dia, caminha para onde você está aí brevemente comentando, que é o seguinte, a verdade é que o serviço é bárbaro, porque você pede e em muito pouco tempo você é atendido dentro de um determinado perfil que você deseja dentro do teu ambiente. Isso, imagino, que é tecnologia pura, porque é isso, você tem que botar, avisar, tem uma demanda ali, quer dizer, tem um gerenciamento hoje, certamente, com muita inteligência artificial que é imenso e tende a se, eu imagino, claro, aprimorar, né? Sem dúvida. E é isso, assim, acho que aqui é uma questão de inteligência artificial, você mencionou rapidamente isso, isso é legal, porque o algoritmo ele aprende com ele mesmo. E a gente, claro, com experiências até, né, das próprias pessoas, a gente vai retroalimentando o algoritmo e ele vai se tornando cada vez mais eficiente. Isso é parte do nosso DNA também, então o algoritmo, como ele vai se retroalimentando, sendo mais eficiente, é muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque particularmente eu quando soube disso, na verdade eu li isso lá atrás, e através, claro, da tua assessoria, da assessoria da 99, eu, enfim, soube com um pouco mais de, enfim, profundidade, mas a verdade é que no início da pandemia, né, vocês foram completamente, né, na contramão da crise. Aliás, você entra na empresa em 2017, que você comentou, né? Janeiro de 2018. Janeiro de 2018, maravilha. 18, 19 e 20, você já pegou pela proa, olha a importância da inovação, já pegou pela proa, pandemia, onde em tese as ruas estavam vazias, mas enfim, ao contrário da maioria esmagadora das empresas, né, no Brasil e no mundo, isso foi, obviamente, mundial, vocês na contramão da tal da crise investiram alguma coisa em torno de 90 milhões em novos serviços, né? Qual foi o pensamento estratégico por trás desse movimento da 99, Tiago? Eu comecei a trazer um dado, assim, que acho que é super legal para tangibilizar um pouco essa discussão. Lá no início da pandemia, quando eu estava ainda, a gente tentando entender o que seria, março, abril 2020. Porque na alma de vocês atingiu, né? Imagina, 90% de redução de volume. É uma loucura. Lockdown, todo mundo em casa, a gente não sabia o que ia ser, mas reduziu 90%. Isso foi mercado como um todo, né? Então, as pessoas ficaram em casa, não tinha volume, e aí, quando a gente olhou para frente, a gente tinha uma opção. Ou a gente segurava e falava assim, não vamos fazer nada, vamos esperar ver o que sai, ou vamos olhar para o cenário futuro e como a gente habilita algumas coisas diferentes. E se habilitar as coisas diferentes, a gente olhou para os nossos dois clientes, passageiros e motoristas. Porque é curioso, né? Vocês têm essas duas pontas, essas duas verticais, que são fundamentais, né? Os motoristas, né? Os drivers e os clientes, né? Você vive de captação e retenção, a 99, nesse balanço dessas duas pontas. É o marketplace lá, o equilíbrio. É o tal do marketplace, é isso. E a gente olhou para essas duas pontas. Então, para o passageiro, como é que a gente levava mais acessibilidade para as pessoas? Como é que a gente criava produto, ou até algumas campanhas, coisas específicas, para habilitar um novo público aí, que precisava se locomover, independente da pandemia, ou, né? A pandemia estava investindo, e precisava sair. Não podia estar em casa, claro. E para o lado motorista, o volume caiu, o trabalho, a renda que ele leva para dentro de casa, também diminuiu. Então, como é que a gente começou a pensar? Formas diferentes, com outros produtos, por exemplo, com outras categorias ali, para poder continuar garantindo essa demanda e dinheiro no final do dia para o motorista, porque ele dependia disso. Sem dúvida. Então, o nosso racional do investimento foi isso. Olhar para o nosso negócio, para as duas pontas, qual que era a necessidade naquele momento? E até como um output disso, foi super legal, porque a gente conseguiu ampliar muito a nossa penetração em classe C e D, por exemplo, que era um público que não tinha acesso a isso. E aí, como, por exemplo, o transporte público estava mais restrito, grande massa, então, começaram a utilizar os nossos serviços e a gente fez campanhas deliberadas para isso. Você sabe, deixa eu fazer uma observação, isso é bastante clichê, mas enfim, eu quero comentar aqui, porque na história da humanidade, essa pandemia certamente foi uma das maiores crises que a gente já viveu. Existiram outras, mas elas foram bastante grandes, enfim. Mas isso tudo que você está rapidamente relatando aqui, e é importante ter isso na cabeça, é clichê, mas é uma verdade imensa. Crise é oportunidade, né, Tiago? É isso aí. Vocês encararam uma imensa crise para começar a identificar muitas oportunidades, né? É. E além desses 90 milhões que você comentou, a gente investiu outros 35 milhões em medidas de proteção sanitária, por exemplo. Então, álcool gel para os motoristas, distribuição de máscara, a gente colocou aqueles acrílicos no vidro para fazer uma separação física, de fato, passageiro e motorista, tudo pensado nesse contexto. E aí, o segundo dado, comecei falando ali quando surgiu a pandemia, no final do ano de 2020, o volume absoluto de corridas já era maior do que no início do ano. Então, apesar da pandemia, a gente conseguiu crescer o volume de corridas. Então, isso eu acho que é um caso muito legal, assim, de a gente pensar como é que foi todo o comportamento, essa inovação, como a gente deliberadamente usou essa oportunidade para pensar o futuro. Quais são hoje as principais verticais de serviços da 99, Tiago? Porque vocês têm uma, hoje têm um braço de locação, algumas coisas novas que vocês puseram de pé. Quais são hoje os principais braços de serviços da companhia? No Brasil, especificamente, tem três braços principais. Então, um de mobilidade, que é o transporte por aplicativo. Que é o mais usual, né? Que é o que todo mundo... Que é o que todo mundo conhece. E eu já falo um pouco desse, entre um pouco mais detalhe. Tem um segundo, que é o 99 Food, que é entrega, na verdade, faz toda a entrega. Ah, que legal. Isso a gente está em uma fase piloto em algumas cidades, vai para frente... É porque você já tem o motorista, você já tem, né? Na outra ponta, você tem o cliente. Se você puder rentabilizar essa relação que você já tem dentro de casa, é melhor, né? Esse, o 99 Entrega, foi um dos produtos que a gente lançou durante a pandemia. Legal. Porque tinha necessidade de mover coisas. Não só pessoas, a gente aproveitou esse ecossistema que você falou. E o terceiro braço... Aliás, eu uso direto, inclusive. Esse é legal. Esse 99 Entrega, eu uso direto. Ele tem um potencial de negócio, inclusive, futuro muito legal. Que legal. E o terceiro grande negócio que a gente tem no Brasil é o 99 Fintech, que é um braço, de fato, financeiro que a gente tem para habilitar esse negócio principal, levar o benefício para os motoristas. Você imagina, é uma Fintech que já começa com 90 milhões de passageiros, clientes potenciais, e com 750 mil motoristas potenciais. Então, aqui, a gente quer alavancar esse ecossistema e como é que eu levo o benefício para essas duas pontas. Esse é o conceito. Então, são três negócios aí. Uma estrutura pensada dessa maneira. Agora, aprofunda um pouco mais, Tiago, sobre o Driver Lab, que isso, até onde eu conheço, é uma iniciativa completamente única de vocês no campo, enfim, das companhias que, obviamente, operam no segmento. Enfim, como é que funciona exatamente o Driver Lab? Legal. E aí, vou te dar um contexto que acho que é importante a gente entender de onde veio o Driver Lab, por que a gente fala Driver Lab? Por que o foco é no motorista? A gente olha para o nosso, de novo, acho que marketplace vai ser a palavra que a gente vai mais falar hoje. Vamos embora. Mas esse equilíbrio de oferta e demanda que a gente tem aqui, no momento que a gente está, a nossa demanda cresce mais do que a nossa oferta. É um fator importante. E como a gente equilibra isso... É curioso, porque é uma boa notícia, mas ela pode ser perigosa, né, Tiago? Porque se você tem muita demanda e não está conseguindo atender, você tem um desafio, né, Lógico? É, e aí impacta o nível de serviço, a experiência do usuário. Então, essa é a grande problemática que a gente tem que resolver no nosso dia a dia. É, o nirvana é a demanda e aumentando, você ir acompanhando, obviamente, para poder atender. É lógico. E obviamente que as coisas não caminham assim, né, elas caminham assim. É, aí que está a inteligência do equilíbrio. Exatamente, exatamente. Então, nesse contexto, desde a pandemia, a gente começou a ter muitas iniciativas deliberadas e direcionadas para o motorista. Na verdade, o nosso DNA como empresa sempre foi ter o passageiro e o motorista como foco de tudo que a gente faz. Cliente no centro do negócio. O motorista é ter o cliente, Assim como o usuário. Além de um cliente, é um parceiro do negócio. E desde 2020, então, a gente começou com várias iniciativas, algumas que eu comentei aqui. Em 2021, ano passado, a gente reforçou algumas campanhas de ganhos, principalmente, para aumentar a rentabilidade do motorista, lá do contexto, cenário que a gente vivia. E nesse ano, a gente inaugurou, de fato, uma área de inovação totalmente dedicada para eles. E essa área de inovação, ela tem três pilares principais que a gente atua. O primeiro deles é o 99 Lock que você mencionou. Mas o que está por trás do 99 Lock? É habilitar o acesso ao carro para o motorista. Pensa, hoje o carro, ele ainda é uma grande barreira de entrada para o motorista. Para conseguir o financiamento, para comprar um carro, para alugar um carro. É uma barreira de entrada grande. Então, a gente como plataforma, como a gente pode habilitar esse acesso para o motorista? E é genial, porque com isso você aumenta a oferta. A tua oferta aumenta, porque você habilita um indivíduo a poder alugar um veículo. Esse é o conceito. Como é que eu trago novas motoristas potenciais quebrando uma barreira de entrada? E eu, no conceito de economia compartilhada... Tem um lado cidadão nisso, Tiago, absoluto. Porque você está dando a oportunidade de um indivíduo trabalhar através de um formato. Esse é o impacto... Não, o lado social, SG, como queira. Total. E isso tem muito a ver com a nossa missão de transformar a mobilidade urbana, inclusão. Como é que eu trago novas pessoas para ter acesso a uma maior renda. Então, esse é o 99 Lock. O segundo pilar do Driver Lab, ele está relacionado a... Como é que eu faço o motorista ganhar mais no final do dia? Como é que eu aumento os ganhos do motorista? Eu tenho duas formas. Ou ele ganha mais porque ele vai ter mais receita, ou eu ajudo ele a diminuir custos. Então, eu vou dar um exemplo concreto aqui. A gente tem um projeto específico de instalação de kit gás nos carros do motorista e aplicativo. Com a Coin. Hã? É uma conexão com a Coin, se eu não estou enganado? A Coin é um dos parceiros que a gente está avaliando para fazer o financiamento. Legal. É. Mas tem alguns outros modelos, a gente está fazendo até um modelo de aluguel, esse tipo de coisa. Mas o dado que mais me impressiona aqui é que um motorista, como ele tem alta rotatividade, ele economiza, dependendo do quanto ele dirige no mês, de mil a mil e quinhentos reais. Só com a instalação do kit gás. E na hora que ele economiza, na verdade, isso está virando receita para ele. Porque se ele deixa de gastar, é receita. É direto no bolso. Literalmente. Exatamente. Então, a gente está pensando em todo um ecossistema para o motorista de trazer muitos benefícios para ele. Então, a gente olha para o motorista como parte central, que eu trouxe um exemplo de redução de custo, mas isso vai além. Até coisas diferentes, como que eu levo benefícios para a família, como é que eu levo educação para o motorista. Então, tem todo um ecossistema que a gente está criando, de fato, para levar uma vida melhor para ele no final do dia. Isso tem muito a ver também com a retenção. O que a gente quer no final, é claro, levar uma melhor vida para o motorista e que ele fique mais engajado com a minha plataforma, com a minha marca. Então, essa é a visão. E é uma visão realmente além, porque além disso, quer dizer, além dele estar engajado com a 99, além dele estar feliz, além da família estar melhor atendido, ele, por óbvio, certamente você vai concordar comigo, por óbvio, ele mais feliz, ele vai oferecer um serviço ali no asfalto, mais feliz para o passageiro, mais adequado, vai manter o carro mais adequado. Então também no final do dia é uma grande roda virtuosa, né Tiago? É isso aí. Esse é o conceito. Esse é o conceito. E a terceira grande frente que a gente está olhando, e essa sim é a nossa agenda de futuro, que é o carro elétrico. Dentro do Driver Lab. O carro elétrico é a nossa aposta de futuro, que já é uma realidade na China. Então vou, alguns números, né? Na China hoje, 40% de todos os carros que a gente tem na plataforma já são elétricos. 40%? Isso dá 1.2 milhões de carros elétricos. Rodando na plataforma. É, o Brasil não deve ter esse número aqui no país rodando de carros elétricos. Nem perto. Em julho desse ano... Você tem essa métrica ou não tem esse número? Em julho desse ano a gente bateu 100 mil carros. Agora. Elétricos? Carros elétricos. Mas me impressiona o número, tá? O dado é da... É grande, hein? Me impressiona. O dado é da IBVE. IBVE. E aí a gente bateu 100 mil carros vendidos acumulados. Então é um número pequeno ainda, mas é uma marca super importante, né? Não, mas me espanta. Eu achei que era menor. E aí, assim, dando um pouco de contexto do porquê o carro elétrico. Acho que esse é um. Desde 2016 pra cá a venda começou a crescer um pouco mais. E de 2020 pra 2021 praticamente dobrou. E esse ano tem uma tendência bem interessante, assim, ainda de crescimento exponencial. Então a gente vai entrar numa adoção exponencial. Isso é o que aconteceu na China, né? Só que o ponto principal aqui do porquê o carro elétrico que é o futuro desse mercado de aplicativo tem a ver com a natureza do nosso negócio. O motorista, ele tem alta rotatividade. Ele roda muito. E ele chega a economizar no Brasil, e aí já vou contar um pouco mais desse dado, 80% do custo operacional dele. Com o carro elétrico? Com o carro elétrico. Se eu comparo um carro tradicional com o carro elétrico, o custo operacional dele é 80% menor. Isso vale pra pneu, vale pra motor, vale pro conjunto da obra. Combustível. É um carro que é muito mais eficiente, energeticamente falando, tem muito menor manutenção, tem uma vida útil muito maior também por esses fatores. então no dia a dia, num mês, o motorista tem um custo de 80 a 90, dependendo do modelo, de como ele dirige, mas um dado concreto é 80. E aí a gente tem feito algumas coisas muito legais aqui. Então acho que a primeira coisa, em abril desse ano a gente fundou uma aliança, chama Aliança pela Mobilidade Sustentável. E a gente trouxe um conjunto de empresas pra pensar essa adoção olhando pro futuro. Sensacional. Então a gente trouxe empresas de todo o ecossistema. Então quando a gente fala de carro elétrico, tem os fabricantes de carro e tem na outra ponta quem habilita a infraestrutura, os carregadores. Esses dois grupos de empresas fazem parte da aliança. E pra habilitar o nosso modelo, no meio, a gente tem as grandes empresas de locação. Então, por exemplo, fazem parte da aliança unidas e movidas. E aqui, com um carro sendo vendido pra uma empresa de locação. Genial. Que habilita um aluguel pro motorista. Você tá estimulando o ecossistema conectando pontas, né Tiago? Num bate-papo que eu tava fazendo sobre isso, eu até achei interessante a reflexão... Visão holística, empresarial e corporativa. A reflexão que eu escutei até foi assim, ó, vocês estão antecipando o futuro, né? Tem muito debate, só que a gente colocou metas concretas. Então, assim, vou te dar exemplo assim, a gente comprou dois carros elétricos pra colocar na rua pra testar. A gente tinha hipótese, tinha teoria, tinha estudo, vamos colocar na rua na mão do motorista. Como é que esse carro se comporta na realidade brasileira? E aí observaram, literalmente, os 80% de redução. Genial. Como é que o motorista se comporta com uma tecnologia nova. É uma adoção de uma tecnologia nova. estamos chegando ao fim dessa aula de inovação, dessa aula de entendimento disruptivo, enfim. E aí tem sempre três perguntinhas que eu gosto de fazer. Claro, vamos lá. Perguntas breves, mas enfim. A primeira delas, pra você, Tiago Hipólito, o que é ser um líder em 2022? Pra falar de liderança, tem sempre uma reflexão que eu faço, assim, um bom líder é o que leva as pessoas aonde elas não chegariam sozinhas. Acho que esse, pra mim, essa frase resume demais. Entrou pro livro. Adoro. Resume demais o que eu vejo como liderança e é atemporal. Que legal. Quando a gente fala da realidade atual que a gente vive, a gente tem alguns atributos que o líder é super importante. Primeiro, eu acredito demais, falei que eu acredito muito nas pessoas. A gente precisa ser, de fato, o exemplo das pessoas. A gente precisa liderar, por exemplo. Liderança por admiração. Parece um pouco de clichê, mas é real. A gente precisa ser o exemplo, a admiração. Trazer o propósito da pessoa. Então, no papel que a gente tem, que está olhando a estratégia, como é que eu conecto a estratégia que está lá em cima para a atividade da pessoa que está ali? Como é que ela constrói naquela direção? Como é que eu trago o propósito? Então, o líder tem muito isso, acreditar nas pessoas e levar que as pessoas se conectem com a estratégia como um todo. Para você, Tiago, inovar significa o quê? Vou responder com três coisas. Responda. Inovar é resolver um problema real agora. Acho que esse é um. Inovação é sempre resolver um problema. A segunda coisa, e é uma reflexão que eu estava fazendo muito pelo meu dia a dia, porque eu estou encarando muitos desafios, tem muitos problemas que a gente quer resolver. Tem mais a ver com know why do que know how. tem mais entender o porquê eu estou fazendo aquilo e o como vai ser o caminho que eu vou trilhar. Isso é super importante. E o terceiro elemento, it's all about people. São as pessoas que vão fazer a inovação, a revolução. Te falei no começo, a tecnologia é um habilitador da inovação, mas quem faz acontecer a inovação de fato são as pessoas. Ser humano. Ser humano. É isso aí. E para concluir, Tiago, qual o principal objetivo, seu principal objetivo a longo prazo? Vou fazer uma reflexão filosófica aqui, mas é algo que permeia muito o que eu faço hoje, o porquê que eu faço hoje, mas é sempre ser um fator de soma positivo na vida das pessoas. Então o que eu tenho como, o que faz eu acordar todo dia de manhã e fazer o que eu faço, com o que eu faço, todas as pessoas que passam por mim saem o melhor depois da interação comigo. Então quando eu falo para o objetivo de longo prazo é como é que eu penso em ampliar esse impacto. Então esse é muito o que me move e é o que eu vejo como futuro. 99 não está nesse lugar da inovação, nesse lugar da disrupção, nesse lugar do buscar a excelência à toa. Obrigado. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço pelo espaço aí. Valeu. Prazerzão. Valeu. Valeu. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News.